Hoje a gente vai falar sobre um novo game de sobrevivência que explora aquela ideia medieval em mundo aberto. Falo pra vocês hoje do game Dark and Light, no caso Luz e Sombra. Ele tem uma ideia muito top mesmo e vai estar sendo lançado nesse ano de 2017, mais ali pra primavera, que seria ali o nosso outono, ou o nosso inverno, agora eu tô na dúvida. Bom, basicamente o game vai explorar uma ideia mais mística, onde a gente vai poder craftar mais de 100 itens e liberar mais de 150 skills ao longo do jogo. Ele vai ter aquela parada de RPG, mas ele foca mais na sobrevivência, tendo ali uma grande variedade de crafts e aquela ideia de mundo aberto que a gente tem na grande maioria dos jogos survival. A gente vai ter aquela ideia de magia e uma parada bem interessante que eu achei é que o jogo vai ter também de animais, ou seja, você vai poder domar animais dentro ali do Dark and Light. Já vai deixando o seu like, compartilha o vídeo, é nóis e bora pro vídeo. A desenvolvedora do jogo é uma empresa indie que já tá ali há algum tempo no mercado. Falo pra vocês da Snail Games Usa. Basicamente o game vai ter ali tradução pra inglês, chinês, francês e mais de 13 línguas, até português de Portugal ele vai ter ali pra gente. Bom, a ideia dele é fazer um jogo de RPG misturado com sobrevivência em mundo aberto, com ali cenários destrutíveis e também uma ideia bem top de enfrentar os mais diversos animais e também inimigos ao longo do game. Desde enfrentar a morte até enfrentar goblins, bichos gigantes em um mundo ali pós-apocalíptico que se passa no futuro. Sim, cara, a gente vai ter desde unicórnios, dragões, até como o ambiente do jogo se passa em um cenário mais futurístico, só que ele tem ali uma ideia meio medieval também. A gente vai ter até cavalos alados, no caso aqueles Pegasus, que a gente pode domar e também jogar com eles. O game tá muito completo mesmo e vamos ver se os desenvolvedores vão conseguir cumprir ali com essa ideia que eles estão de fazer de tantos animais místicos e da gente poder domar a grande maioria deles, desde dragões até Pegasus ou unicórnios, cara. A história do game se passa ali no planeta de Gaia, que foi atacado ali pelas Dark Forces, que seria ali as Forças do Mal, e foi totalmente, mais ou menos ali, entrou uma guerra entre a luz e as sombras, basicamente. E dali você vai ter que estar meio que restaurando ali esse planeta. É uma ideia meio clichê, né, mano? Já tem vários jogos dessa mesma ideia, mas vamos ver se no Dark and Light fica legal. Na questão das armas, pessoal, a gente vai poder escolher entre três classes, no caso três facções ali, que vão ter várias classes. A gente não precisa necessariamente escolher em ficar só em uma classe. O jogo não tem a classe em si, ele vai ter ali as facções, onde cada facção vai ter ali mais facilidade pra uma coisa. Mas se, por exemplo, você pega a classe de Arqueiro, você decide ser Arqueiro, e você pode pegar, por exemplo, uma Espada e jogar com ela normal, né, mano? Então, ele não vai ter necessariamente uma parada de classes ali tão certinhas, mas a gente vai ter várias Skills. Se você, por exemplo, escolher uma classe, é legal que você foque ali as suas Skills nesse tipo de classe. A gente vai ter desde Arqueiro, Mágico, até Guerreiro e outras classes ali mais diferenciadas, como, por exemplo, aquele cara que vai só coletar recursos. Isso aí fica bem legal nesse modo Multiplayer, onde o pessoal tem que meio que trabalhar em equipe, porque cada cara vai ter que escolher uma classe pra poder trabalhar junto, etc. Vai ficar bem interessante essa ideia, e eu acho que, sem dúvida, Dark and Light vai ter uma grande variedade de classes, só que não vai ter aquela ideia de você escolher uma classe já pronta pelo jogo. Você vai, literalmente, criar ali a sua classe. O jogo, de acordo com os desenvolvedores, vai ser bem level. Você vai precisar de um Dual Core Processador 400 MB de RAM, que seria ali metade de 1 GB de RAM, praticamente. E vai precisar de ter 1 GB de RAM no seu Memory Card ali, no caso de gráfico. E também vai precisar ter um DirectX. O jogo vai pesar 40 GB, cara, pra vocês terem noção do tamanho desse game. O que eu acho bem estranho, né, mano? Porque um jogo que não é tão pesado, eu acho meio difícil ele pesar 40 GB, mas, de acordo com os desenvolvedores, vai pesar, sim, 40 fucking GB. A coisa que eu achei interessante é que eles estão criando também um modo single player, porque, se você não gosta de jogar modo online, se você não tem uma internet tão boa, você pode jogar o game em single player. O que vai ficar bem interessante ali, e vai conquistar vários públicos. Bom, pessoal, basicamente, esse daí é o vídeo, cara. Espero que vocês tenham gostado. Dark and Light, sem dúvida, vai ser um game muito top, que vai misturar elementos survival com RPG, e um mundo aberto imenso pra gente poder explorar. Hoje a gente vai enfrentar dragões, lobisomens, e mortes e vários tipos de inimigos mais diferenciados, cara. Bom, a ideia do game tá muito fera, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e comentar aí o que você achou desse vídeo aqui do canal. Bom, pessoal, um grande abraço, inscrito é família, cara. Tamo junto sempre, é nóis, valeu e bom. Fá, falou! Tchau, tchau, tchau.